Fred Elboni é exposto? De novo? Karen Bachini faz relato chocante e os internautas apontam que é ele. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história tensa agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje um vídeo onde eu vou te contar todos os detalhes dessa história tensa, esse relato que parou a internet e tá todo mundo querendo entender o que de fato aconteceu. E eu, Juliana Nogueira, vou te explicar tintim por tintim dessa história. Olha só, Fred Elboni é um ex-roteirista da Globo, tem sete best-sellers lançados. Nas suas redes sociais ele também cria conteúdo e fala sobre relacionamentos também. Alguns internautas chegam a apontar que Fred Elboni fala sobre amor leve. Então, ele namorou com Suzane e em outubro do ano passado ela fez um vídeo falando sobre um relacionamento tóxico que viveu. Não um, mas dois. Falou sobre um casamento dela, sobre um outro relacionamento e aí fez mais um relato contando uma história que viveu no carnaval. Nesse relato ela conta que ela e a pessoa em questão saíram no carnaval. Ela bebeu um pouco, mas essa outra pessoa teria bebido muito mais, teria bebido bastante. Eles chegaram no lugar que estavam lá, no apartamento, tirou os sapatos dele, cobriu essa pessoa, mas no meio da noite foi acordada a chutes e pontapés. Ela disse que demorou a entender o que estava acontecendo porque tem um sono pesado, demorou a entender, né, a tomar consciência do que estava rolando e tentou se trancar no banheiro. Não conseguiu, a pessoa puxou ela pelo braço. Ela relata que eles estavam em um a um prédio e que estavam no 13º andar e que essa pessoa teria tentado jogá-la de lá. Ela fala sobre esse relato, se emociona em alguns momentos e no Instagram dela está tudo isso contado em detalhes em IGTV de mais de 10 minutos. Eu vou deixar o link para você assistir na íntegra aqui na descrição, tá? Então, isso foi em outubro de 2019. Na última terça-feira, Suzane usou seus stories para falar novamente sobre relacionamentos tóxicos. Daí, as pessoas começaram a especular sobre quem ela estava falando e a história voltou com tudo porque os internautas apontaram que ela estava falando de Fred. Ele, então, fez o IGTV de mais de 11 minutos se explicando. Por lá, ele conta a versão dele. Em momento algum, ele fala que puxou ela pelo braço, diz que sacudiu. E também não menciona a questão do décimo andar. Ele fala também que ela menciona no relato que ela achou que podia ser um sonho e que ficou meio estranho. E que, após o acontecido, eles voltaram para casa, contaram para os seus respectivos pais e fizeram terapia por causa desse episódio. No relato dela, ela também conta que eles fizeram terapia por causa desse relato. Mas o resultado dado pelo psicólogo deixou ela extremamente incomodada. Su conta que o diagnóstico do psicólogo, que a fala do psicólogo, foi a seguinte. Vamos fazer terapia para tentar entender. E o psicólogo disse que ele estava muito estressado. Bebeu algo, ativou no cérebro e precisava descontar em algo. A Su estava ali do seu lado. Fred, então, fez um IGTV falando sobre esse assunto. E se defendeu, disse que não fez isso, que não era bem assim, que eles ficaram um ano e meio depois ainda desse episódio. Que terminaram numa boa, que ele pegou um avião, foi falar com a família dela, se despedir. E que eles terminaram numa boa e que a história não foi bem essa que ela contou. Então, daí, minha gente, que a história tomou um outro rumo. Por quê? Porque a Suzane voltou para os stories e disse que estava falando deles, sim. E ainda mandou um recado. Se eu estou contando o meu sofrimento, é para não querer que você um dia precise viver isso. Eu nunca falei o seu nome, Fred Elboni. Mas agora que você se pronunciou e mentiu, infelizmente, vou ter que te responder. Me desculpem ter que decepcioná-las. E podem me chamar pelo nome, Suzane. Não só sou sua ex-namorada. Eu tenho um nome. No seu pronunciamento, o Fred diz. Ela fala que eu tinha apertado o braço dela durante a noite, chacoalhado, e eu fiquei assustado. Porque eu não lembrava, como qualquer pessoa ficaria. Demorei muito para voltar a tocar nela. O que me traz muita paz é que nós conversamos muito. Ela me olhava nos olhos e dizia que eu sei que não aconteceu nada. Já tive coisas assim no passado e sei que foi durante a noite. Sem vontade de fazer aquilo. Voltei a sentir paz comigo de novo. Ficamos por mais um ano e meio juntos ainda, viajando, ficando juntos. E todo mundo viu o quanto nossa alegria era genuína. Ele, nesse relato, ainda pede desculpas. E disse que achava que essa história estava resolvida. Porque esse foi um processo que os dois tinham resolvido juntos. Foi uma surpresa. Eu estava com uma imagem de que tinha apertado o braço dela. Mas agora tentei te jogar do prédio? Mas você não falou isso comigo? O que aconteceu? Acaba se criando uma imagem de algo que não aconteceu. Agora a história mudou e fica difícil de entender. Pois é, esse foi o relato do Fred. A Sue ainda foi para os stories dela e disse que não vai ser chamada de mentirosa. E pelo que eu entendi, ela ainda vai se pronunciar sobre esse caso. Acontece que Karen Bachini viveu uma experiência. E os internautas apontam que a pessoa que ela se fala nesse relato seria também o Fred. Alguns amigos dela apareceram e corroboraram com a história, confirmando o que ela contou. Olha só. A Karen disse, essa história vai ser um pouco louca. E eu nunca pensei que ia precisar contar ela. Porque sempre acreditei que foi o surto de uma viagem louca e nunca mais ia acontecer. Mas ouvindo os relatos da Sue, eu entendi que ia acontecer de novo sim. O cara surtou com ela também. Há um tempo atrás, eu fiz uma viagem com outros influencers. E era uma viagem basicamente de encher a cara e se divertir. Numa das primeiras noites, a gente ainda estava na primeira parada da viagem. Todos nós bebemos muito, nos divertimos muito e cada um foi para o seu quarto de hotel. Eu bebi um pouco menos, porque eu tinha um post no blog importante para terminar. E eu sempre levei o trabalho muito a sério. Lá pelas duas, três da manhã, esse mesmo cara começou a gritar e bater em todas as portas do hotel que a gente estava. Isso me deixou muito nervosa, porque né, quem faz isso? Eu e uma amiga de viagem estávamos conversando no WhatsApp e eu expressei essa preocupação para ela. E disse que ia abrir a porta do meu quarto para ver se esse menino se acalmava lá dentro. Ele já tinha ido fazer escândalo lá na frente da porta dela também. Eu deixei ele entrar. Falei, vem aqui, fica quietinho. Aqui não faz mais bagunça, tá muito tarde. Deixei a porta aberta, porque eu não confiava nele. Sei lá, não me passou uma segurança deixar a porta aberta. Ele tentou me beijar e eu disse que não. Que não era por isso que eu tinha aberto a porta. Porque afinal, quando uma mulher abre a porta para um cara, só pode ser para isso, né? E era para ele se acalmar e eu queria ajudar ele a ficar bem. Antes que ele fizesse algo que ia afetar nossa viagem. Daí ele ficou ali deitado e eu sentei na cama e voltei a escrever o meu texto importante. Daí ele falou que achou um erro de português no meu blog e mordeu meu braço. Daí eu falei, cara, não faz isso, não é legal, me machucou. Eu coloquei um travesseiro para proteger meu braço e pedi para ele parar. E ele ficou insistindo que tinha um erro de português ali. E me mordeu mais duas vezes na perna. Daí eu falei mais alto e levantei da cama. E nessa hora, um dos meus amigos que estava na viagem comigo, voltando da academia. E eu chamei ele para entrar no quarto e ficar ali com a gente. Porque a situação estava muito doida e eu não sabia o que fazer. Esse menino começou então a querer brincar de lutinha com o meu amigo, dando golpes e socos. E o meu amigo repetidas vezes pediu para ele parar, que aquilo não era legal. E ele não parava. Chegou um momento que o meu amigo não viu outra opção a não ser segurar ele até ele se acalmar. E ele ficou tão doido quando isso aconteceu que quebrou o rack do meu quarto de hotel. E machucou o cotovelo do meu amigo de um jeito horrível. Ele tem uma cicatriz até hoje. Eu, que nunca tinha passado por nada do tipo, achei que era um surto de uma noite de um cara que bebeu muito mais do que ele deveria. E que isso não ia mais acontecer. Conversamos com relações públicas da marca, que teve uma longa conversa com esse cara. E começou a controlar o quanto todo mundo podia beber, para que isso não acontecesse mais. E esse menino me pediu desculpas. Assim, entre os dentes. Falei ok, viagem que segue. Eu fiquei muito machucada no braço e na perna. Essa viagem era em um lugar muito quente. E eu tinha basicamente só levado shorts e camisetas. E eu comecei a sentir que deveria usar calça e casaco, para esconder o que tinha acontecido das outras pessoas. Eu usei quando pude. Quando não pude, usei minhas melhores habilidades de maquiadora, para esconder o que tinha acontecido. Eu não queria que as outras pessoas soubessem, porque tinha vergonha. Mesmo maquiando, algumas marcas ainda apareciam. E eu tentava me culpar. A ele, que estava muito bêbado. A eu, que sou muito branca, fico machucada com facilidade. Como se ele não tivesse me mordido a ponto de eu gritar de dor. E olha, mesmo sendo uma maquiadora excelente, as marcas apareciam. Porque não há quantidade de maquiagem que esconda esse tipo de coisa. Pessoas que estavam nessa história se manifestaram. Faru disse. No caso, o amigo que ficou no quarto e que teve que brincar de lutinha com o indivíduo. Mesmo com a K pedindo inúmeras vezes para ele ir embora. Era eu. Gabi Fadel disse. E ainda vou acrescentar mais uma coisa. Essa pessoa tinha o hábito de mandar fotos que recebia de outras garotas para os outros. Eu e a K estávamos conversando sobre isso tudo ontem. E foi muito estranho pensar que nunca tínhamos dado conta daquilo que aconteceu. De que ela foi agredida. Na época foi muito bizarro e difícil de entender. A gente ainda precisou viajar com essa pessoa por mais um tempão. Gabi Fadel ainda disse. Eu só queria dizer que no caso, a amiga era eu. A K ficou por mais de uma semana com as marcas da mordida. E nessa noite, não foi nem só isso que a pessoa fez. Ela também deu um tapa no rosto de um cara da produção. E depois, só fingiu que tudo foi uma grande brincadeira. O assunto é tenso. O assunto é complicado. O Fred já está sendo cancelado nas redes sociais. E muitas pessoas esperam que ele se pronuncie novamente. Explicando melhor o que aconteceu. Ou assumindo os erros. Pois é. Como eu disse, Suzane também falou que vai se manifestar novamente. Porque não vai ficar como mentirosa. Ela também compartilhou os tweets feitos pela Karen. Você sabe que todas as novidades sobre esse caso. Vai ficar sabendo aqui no canal. Então inscreva-se e ative as notificações. Para não perder nada sobre esse caso. E todas as outras notícias na internet. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho